Fala galera, beleza? Aqui é o truja de amostras. Já lá vendo pessoal. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Também me segue no Instagram e compartilha esse vídeo comigo. Vamos lá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o BJ Star. Beleza? Vai acontecer nesse final de semana pessoal. E pô, é um evento que tá bombado aí no mundo do Jiu-Jitsu. O Flapper Lobby tá fazendo várias lutas. Até nas outras edições teve luta muito boa. Pris contra Herbert, Puxi contra Muhammad. Então é um evento que tá reunindo a nata do Jiu-Jitsu. Só os melhores. E eu ainda ressalto que pra mim é um dos melhores eventos de Jiu-Jitsu. Que tá tendo aqui no Brasil. Beleza? Que realmente tá valorizando um atleta. Beleza? Mas enfim, vamos lá pessoal. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre as lutas. E também o GP, né? Valendo 100 mil reais que vai ter. Então se você se interessou, já conferir o vídeo aí na sequência. Pessoal, vamos lá. Esse GP de faixa preta. Pessoal, vai ser um GP... Eu tô botando aqui os participantes, beleza? Vai ter Leandro Loh, Isaac Baiense, Matheus Diniz, o Claudio Calassans, o Otávio Souza, o Jaime Canuto, o Luan Carvalho e também o Gustavo Batista, pessoal. Esses vão ser o GP valendo 100 mil reais. Assim pessoal, tem alguns que realmente tem grande chance. Eu acho que o Leandro Loh, o Gustavo Batista, o Isaac Baiense, o Claudio Calassans. Não desmerecendo os outros, pessoal. Longe disso. Mas eu acho que vai ficar mais disputado entre esses, beleza? Porque são os caras que tão ganhando tudo, arrastando tudo. Lógico, os outros caras também tão. Mas esses caras já tão vindo num nível de competição muito grande, pessoal. Mas eu arrisco a falar que quem ganha esse GP, a meu ver, minha opinião... Também deixa aqui no comentário a opinião de vocês. Quem vocês acham que vai levar esse GP. Mas na minha opinião, eu acho que quem leva é o Leandro Loh. Mas o Leandro Loh tá lutando, tá... Porra, tá voando. Empatou nesse último evento com o Nicolás Merengalo, que também é uma fera. Mas eu acho que realmente o Loh leva, beleza? Porque realmente, dali a grande maioria ele já lutou, entendeu? Já tem uma experiência. Lógico, os outros podem ganhar. Não tô dizendo que os outros não têm capacidade pra ganhar. Mas a meu ver, na minha opinião, quem leva é o Leandro Loh, beleza? Então, bem, agora, pessoal, vamos falar sobre as lutas casadas, beleza? Vai ter esse GP, mas também vai ter lutas casadas, tanto masculina como feminina. Então, vamos lá. Pessoal, a primeira luta vai ser feminina, né? Lembrando, eu não tô falando na ordem certa que vai ter no evento. Tô falando aleatoriamente. Mas todas essas lutas vai ter no evento, beleza? Essa primeira luta, pessoal, vai ser Cláudio Duval contra Gabi Garcia. Pô, Cláudio Duval, quem não conhece o mundo do Jiu-Jitsu, ganha tudo também, um fenômeno. Gabi Garcia, também, a grande maioria de vocês conhecem. Pô, é muito boa aí, já ganhou o Mundial, tudo. Tinha aquela rivalidade de Sari com a Marques Der, né? Que acabou aí no Mundial, tendo essa rivalidade. Mas, enfim. Pessoal, assim, na minha humilde opinião, deixa aqui nos comentários também a opinião de vocês, beleza? Das lutas. A meu ver, lógico, a Gabi Garcia, por ser bem maior, mais forte. Mas vocês sabem que no Jiu-Jitsu, isso influencia... Ó, acho que influencia, mas não tanto. Mas eu reconheci que quem leva essa luta é a Cláudio Duval, beleza? Ela também é forte, tem uma guarda boa, uma passagem boa finalizadora também. Eu acho que quem leva essa luta é a Cláudio Duval. A próxima luta, pessoal, é o Patrick Gaudio e o David John Johnson, beleza? Assim, pessoal, esse cara, esse David John Johnson, eu já vi ele lutando em alguns eventos. Ela é boa, muito duro. Mas, realmente, o Patrick Gaudio, ele tá treinando forte, tá treinando com o Leandro Lowe, se eu não me engano. Tá treinando com o próprio Isaac Baiense, que tá no GP. Então, a meu ver, quem leva essa luta é o Patrick Gaudio, beleza? Mas deixa aí no comentário quem você acha que leva essa luta. Pessoal, essa próxima luta é o Rafael Lovado contra o Dimitri Souza. Assim, pessoal, ambos eu conheço muito bem. O Lovado, quem não sabe, é veterano no Jiu-Jitsu. Já disputou vários campeonatos, já foi campeão mundial. O Dimitri Souza também é um cara duro, beleza? Mas em questão de experiência, assim, lógico, o Rafael Lovado tem bem mais experiência, por ter mais tempo na arte suave. Mas eu acho que quem leva essa luta é o Dimitri Souza, beleza? Ele é um cara duro, beleza? Já luta só com o cara com o nome. Não dizendo que o Rafael Lovado não pode ganhar. Ele pode ganhar, lógico, tem capacidade. Mas nessa luta, eu acho que quem leva é o Dimitri Souza. Beleza, vamos pra próxima. Pessoal, a próxima é Tamara Ferreira contra a Bia Mesquita. Essa Tamara, eu não conheço ela muito bem. A Bia Mesquita em contraponto, eu já conheço, porque eu já é campeã mundial. Eu já acompanho ela. Então, realmente, assim, não dizer que a outra é ruim, entendeu? Mas pode surpreender e ganhar. Mas pra mim, quem é a favorita é a Bia Mesquita, por já vir de uma linha de competição, né? Tá competindo tudo, lutando tudo, que dá esse ano, né? Por causa dessa pandemia. Mas, lógico, a Tamara pode ganhar? Pode. Mas eu não acompanho tanto o trabalho dela. Então, eu acho que quem leva é a Bia Mesquita. A próxima luta, pessoal, é Victor Hugo contra Eric Muniz. Assim, pessoal, esse Eric Muniz, eu não conheço muito ele. Não conheço muito a carreira dele, o jogo dele. Então, eu acho que quem leva essa luta é o Victor Hugo, que eu já acompanho ele. Acho que desde a Marrom, acompanho ele. E ele tem um jogo muito solo, o cara é muito casca grossa. Então, eu acho que quem leva é ele essa luta. Essa próxima luta, pessoal, é Amanda Monteiro contra Ana Rodrigues. Assim, pessoal, eu não conheço muito a carreira das duas, beleza? Na verdade, eu nunca vi nenhuma luta delas duas, mas eu acho que quem leva essa luta é a Ana Rodrigues, beleza? É mais um palpite, porque eu não acompanho a carreira de nenhuma das duas. Mas eu acho que quem leva é a Ana Rodrigues, beleza, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Só segue o balanço do Bia Stars, dessa edição. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Já lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E também, deixa o like. É muito importante deixar o like, pessoal, nessa mãozinha aí embaixo. Só clicar rapidinho, se você me motiva muito a fazer vídeo para vocês aqui, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, pessoal, todos os patrocinadores que me ajudam aqui na competição de Jiu-Jitsu e também com o canal aqui e me patrocinam, está na descrição, beleza? Link na descrição, beleza? Então, tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.